Olá, meu anjo! Você está ligado com Rosinha Vida Saudável. É com muito carinho que hoje eu vou mostrar para você o que eu faço com minhas rosas do deserto no inverno para obter sucesso na polinização delas. Venha comigo! Mas antes, eu gostaria muito de pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal, que eu vou ficar muito feliz. Vamos lá! Olha o que eu faço. Após uma chuva, eu venho, dou uma viradinha em todos os galhinhos para poder cair toda a água, para que essa água, quando fizer sol, não venha a queimar nossas folhas. E onde eu polinizei, o que eu faço? Eu venho com um contonete e seco cada uma delas. Por que eu faço isso? para não ficar como de água nessa polinizaçãozinha, onde já caiu a flor e daqui vai gerando a vagem. Porque quando a vagem não gera, quando no caso aborta, esse pendãozinho cai. E a partir de sete dias, eu sei se obteve sucesso ou não. Então, aí o que eu faço? Após a chuva, eu venho aqui com um contonete e limpo cada uma delas. O que acontece se eu não fizer isso? Geralmente, olha aí que lindo. Se eu não fizer isso, vai apodrecer com a cúmula de água aqui dentro. Olha aí. Eu venho com muito carinho, muito amor mesmo, porque temos que amar, não é ser apaixonado não, é amar nossas plantinhas. Então, eu faço isso em cada uma delas. para que daqui a uns dias eu tenha uma vagem de muito sucesso. Então, esse é o segredo para você obter sucesso com a sua vagem da rosa do deserto. Olha aí. Então, temos que fazer simplesmente isso. E quando tiver alguma florzinha que está estragada, o que eu faço? Olha aqui. Para não contaminar as outras, eu venho aqui com a... Olha, essa aqui abortou no caso. Eu venho aqui, tiro. Olha aqui. Tenho que fazer a retirada e jogar fora. E depois venho com um contonetezinho. E faço a limpeza. para não ficar nem um pouquinho de excesso de podridão da florzinha, né? Do pendãozinho. Está aí, olha aí. Aqui no nosso nordeste está tendo uma chuvinha agora. Olha aí. Daqui a pouco eu tenho que fazer tudo isso novamente. É isso aí, meu anjo. Quero agradecer imensamente a Deus. Quero dizer para você que estou muito feliz com o nosso canal. Eu gostaria muito que você curtisse, compartilhasse e se inscrevesse em nosso canal. Muito obrigada. Até a próxima. Fique com Deus. Beijo. E se inscreve. E se inscreve. E se inscreve no canal. No one's as dear as baby to me. We little fingers, eyes wide and bright, Now sound asleep until morning light